Música Muito bem galera, que curte o programa Paco de Esquina aí no Youtube, na TV Essa semana, eu mesmo, não tinha entrevistado, não tinha nada Então teve um cara que veio de Curitiba e eu peguei ele Com vocês, Flávio Os Máximos Aê, produção, barulho de palma agora Cara, só mexe na cintura pra cima, senão sai da posição da câmera Tá ok, cintura pra cima Dá pra cima e não tira a bunda da câmera E aí velho, tudo bem? Mas cara, não sei o que eu pergunto Bom, eu sei, eu sei, dá licença Peraí, produção, só um minutinho Dá licença, só fora Eu sei, eu sei o que perguntava Você não tava na semana passada? Eu não fui na sua entrevista, o que é isso? Eu sei o que perguntava Que merda você veio fazer aqui? Você ficou lá na Curitiba Antes de você responder isso, por que você tava sentado lá da minha mulher? O que você estava com isso? Ah, não tá E o que a sua mulher veio fazer aqui na semana passada? Sozinha Hoje? Não sei, entendi, mas continuou Ah, foi bom Ah, parei com isso Ei, peraí cara, deixa eu perguntar Deixa eu responder por que eu vim pra cá Isso não tava na pauta A gente não tem pauta Cara, vem lá de sala Cara, fazer isso Essa merda foi combinada Irmão, e aí, cara? É difícil fazer um bate-papo com você Porque só a gente sabe que a gente já passou por aí Interessante seria contar as histórias Mas eu só tenho nove minutos Irmão, que porra que te deu? A polícia tá atrás de você aqui em Amarelo Pra você ficar mula pra Curitiba Eu não sei, senhor investigador Mas eu estou sempre procurado Mas eu acho que não, cara Eu acho que não, é Eu acho que não, é Eu acho que não foi assim Eu sou um cara melhor, você sabe disso É tanto íntimo Simplesmente me deu vontade de conhecer outros lugares E outras pessoas E eu fui Fui, fui Tinha vontade sempre de morar em Curitiba Uma cidade grande, uma cidade boa Hoje, que está no rango entre as cidades melhores que você vive no Brasil Primeiro lugar Na cidade melhor que você vive no Brasil Estou gostando da cidade É uma cidade muito boa Mas foi uma questão de escuro de vida Entendi E os filhotes lá agora, né? Agora sim, né? Estão perto das crianças Muito bom Me conta uma coisa Que história é essa Que tentaram roubar o teu celular E saíram correndo machucados? É mentira Então, meu amigo Acontece o seguinte Toda vez que você chega num lugar que você não conhece Logicamente você está deslocado Você não sabe que você está mal Fala mais alto Só um minutinho Produção, eu pedi pra ele falar algo Mas tu falou baixo Fala alto, animal Pronto Quando você chega num lugar Lógico Você está deslocado Você não conhece pessoas Você não conhece ninguém E teve um dia Que estava eu sentado na praça Três horas da madrugada Assim, de nada De boa Sentado Segurando minha mochilinha Pensando o que eu ia fazer da minha vida Me chegam três caras Na praça Me perguntam Tem celular, parceiro? Tenho, obrigado Tem meu WhatsApp? Falei Tenho, sim Tenho Eu achei que eles querem meu número, sabe? Porque tem muito estranho lá em Curitiba Posso tomar sua água, um pouco? Não bebe no bico, cara Posso tomar sua churro e um pouco? Não, não Toma sua água Toma meu churro Peraí, peraí Chegou um WhatsApp aqui Pessoal Ele não fez a bosta comigo, sabe? Eu posso pegar o celular Ah, o celular é que tentaram te roubar Tá, então muito bem Vamos lá Continua E eu sentado na praça De boa Pensando na minha vida Chega um dia Esse cara me perguntou Tem celular, parceiro? Dessa forma Falei, tenho, amigo Eu sim Ele falou Então me dá o celular Chega no bolso Aqui no bolso Vem pegar Aí Peguei Coloquei a mão no bolso Onde estava o celular E eles pediam Me pegar Que eram Aqui pra pegar no celular O cara tava armado Não, ele foi teu idiota que agudava Não, ele foi teu idiota que agudava, né? Foi uma conclusão, cara Viu? Eu Sentei muito tempo fazendo jiu-jitsu Sim Né? Eu gosto de jogar jiu-jitsu E E acho que sempre foi adepto aquele negócio É melhor você saber e não precisar Do que precisar e não saber Nesse meio tempo Eu acabei conseguindo pegar um do Mata Leão Enquanto eu tentava desmaiar o cara no Mata Leão O outro me batia Mas Consegui desmaiar Peguei o outro Acabei Que Acabei de ver da história Dois Ficou caído no chão E o outro morreu Né? Meu Curitiba Conseguiu-se acertar lá? Porque não é a Varela Você tá trabalhando lá já? Eu trabalho Fiquei sabendo que tem um tal de Heron lá no Louco Que ouviu você? O Heron é mais louco que o Batman, cara Ele me contratou Verdade Ele me conheceu Ele não precisava me contratar O Turismo me conheceu antes Mas ele é um portador Né? Eu não estou trabalhando Na empresa de segurança Na Aptra que presta serviço Para os melhores casos do Turismo Curitiba Alguns vídeos Os caras Os figurões de Curitiba Graças a Deus Eu estou bem Estou indo muito bem Curitiba Lógico Jamais posso deixar ele estar aqui E vir para a Varela E ver meus amigos Você E ver, né? O pessoal de Varela Que tem muitas pessoas aqui Que moram em cooperação De verdade Mas Amigo A Varela é ótima Só Para fazer Porque Curitiba Para mim É uma oportunidade Que abriu os braços Para mim Conheci muitas pessoas lá Tive muitas oportunidades Estou bem Graças a Deus Você sabe tudo Que eu passei Sabe todos os Todos os Problemas que eu tinha Em questão Afetiva Em questão Financeira Em questão Profissional Meu casamento E tudo mais Mas hoje Graças a Deus Eu estou Virando a parte Da minha vida Estou bem Estou trabalhando Estou tocando Minha vida E Agora Só me resta Agora esperar Meus amigos Estão me entendendo Estão me Cara Cara Eu vou Você tentou Me levar De vez Para lá E não conseguiu É Você tem que ter Uma injeçãozinha De coragem A mais Mas acho que O que me falta É grana Para ir para lá Eu não sou tão retardado Que nem você De colocar Eu sou Bastante Louco Mas não Esse ponto De pegar uma mochila Colocar as costas E ir embora Eu já fiz isso Mas não Hoje Hoje Eu sou um cara Um pouco mais Pé no chão Não que você não seja Cada um De seus motivos Mas cara Na área de eventos Que é a minha área É É Diferente É diferente Porque um pau Que você toma É Você Já era Você quebra E um show Que você acerta Você Meu Compra 3 apartamentos Então Só para constar Eu nunca fiz um show Para comprar 3 apartamentos Tá Mas então Assim É louco Tenho vontade Eu vi você O Heron Um abraço Heron Pelo convite Eu vou Eu vou Não pretendo ir de malicuia Não antes de casar Aproveitar Para fazer Para a sogra Acreditar Que eu vou casar Você vai casar Vou Vou casar Fazer essa Essa coisa Maravilhosa Eu volto com o tempo Pessoal Olha Tem que dar uma Desfarçada aqui Porque Uma das pessoas Da produção É a esposa De nosso amigo Aqui Era para mim Para mim Com uma cara E Pessoal Se eu quero deixar registrado Aqui Caso me aconteça alguma coisa Foi a Stephanie Foi a Stephanie Noiva Namorada Quais o esposo Eduardo Só para registrar Beleza Continuamos Para você ter noção Quanto está ruim O negócio Meu sogro Hoje Falou para ela Seu marido Vem Para forçar Aqui Estou morto Se eu não casar Estou morto Mas enfim Deixa o negócio de casamento É o chat Tem que cortar Cara Não sonho Faz esse favor Para mim Estou aproveitando o gancho Deixa eu fazer uma notícia Se tudo ocorrer bem Com a Operação Jurumirim Estarei aqui Zanoni Cancela a Operação Jurumirim Deus é mais Irmão É assim É difícil falar Porque Fiquei sozinho Na cidade É difícil Não Temos muitos amigos Aqui Tem muito Mas assim Os caras que corria junto Me largou na mão Você foi embora Para Curitiba Rodrigo Moura Foi embora Para Tatuí Tatuí E tu E tu E de repente Morar Açaí Sem nada Açaí Com lente condensado Ele nunca pagava Não E meu Eram os caras Que se eu tivesse Tipo no meio De um tiroteio E ligasse Tipo os caras Iam lá Tomar tiras junto Será? E sei lá Não sei Eu acho que é o É o sinal de amizade Verdadeiro E eu queria que você Não sumisse Eu posso falar muito Que eu choro Eu sou mole É Se você chorar É a parte de você Não é o que fala Cara Mas Estarei sempre por aqui Luta Para deixar de vir ver vocês E espero que logo logo Você Zanoni A esposa de Zanoni A linha da vida Pequena Cuidado Ela tem que aproveitar E espero que vocês Tejam em Curitiba Logo logo Me fazer uma visita A cidade é maravilhosa Muito boa Tem várias coisas Para a gente fazer Tá Pessoal Ele me falou aqui Mas também Sou praticante de paintball Tá Ele tá com ciúme Do Zanoni Que bonitinho Ele falou tanto de paintball Para os zanoni Eu sou um cara Que sou amante do paintball Também Conheçam o paintball O paintball é uma coisa Muito dessa Coisa pouca Você só fundou o GTA Comigo Há 3 anos Mas deixa isso Para lá Irmão De coração Até um tempo atrás Eu não acreditava Que um homem Diria isso para o outro Mas eu te amo Eu também te amo Tá bom Chega de ganagem É isso aí Pessoal Esse foi o papo De esquerda de hoje Se for dirigir Não beba Faz tax Ainda sendo O nosso patrocinador Autocolorocos.com.br A sua melhor direção Valeu galera Até a semana que vem Tem vídeo novo Aqui no Youtube E também Na do Vale TV Se inscreva no canal E acompanhe nosso trabalho Valeu